E aí galera, como é que vocês estão? Eu sou o Yuri e sejam bem-vindos a mais um vídeo. E galera, o vídeo de hoje já foi ao ar há muito tempo atrás, galera, há muito tempo atrás. A gente nem tinha esse canal que a gente tem hoje e a gente já gravava lenda. Só que, galera, nesse vídeo eu resolvi sozinho uma lenda e do nada aparece alguém nessa casa, galera. Eu acho que era algum morador, deve ter encontrado aquela casa, sabe? E começou a morar lá, só que, galera, eu acho que ele achava que era o dono do local, porque ele chegou com uma lanterna lá, assim, e começou a procurar quem estava lá dentro, galera. Eu tive que me esconder e sair por trás da casa e ir embora, galera. Mas, mano, esse vídeo aí foi muito assustador pra mim porque eu estava sozinho e do nada chegando uma pessoa com lanterna lá. E se eu não me engano ainda, galera, eram duas pessoas. Uma estava entrando pela casa, na parte da frente ali, e outra estava do outro lado com uma lanterna também. Mas, galera, eu vou estar passando esse vídeo aqui pra vocês agora, pra vocês verem. É um vídeo que me assustou bastante na época que eu gravei. Como eu falei pra vocês, eu fui sozinho. E tinha bastante gente perguntando, galera, onde estava esse vídeo, porque ele foi removido do ar. Mas aí eu já consertei o erro que estava com as diretrizes do YouTube e estou repostando aqui pra vocês agora, beleza? Então é isso aí que eu fiz. Galera, o lugar é novo aqui, nunca vim aqui. E isso que é perigoso. Eu nunca vim aqui, ainda vim sozinho ainda. Mas fazer o que, né? Vocês comentaram aí pra mim vir. Então, desafiar é um desafio cumprido. Agora, galera, vou ter que tomar cuidado aqui. Vixi, tem mais de uma casa aqui. Tomar cuidado aqui, estou sozinho, galera. Olha só essa casa aqui. É essa casa aqui, galera. Aquela ali, eu não sei o que é. Ninguém falou que tinha essa daqui. Nossa, olha isso aqui. Agora eu vou com cuidado, porque eu não sei se tem alguém aqui. Tem mais de uma cadeira aqui, galera. Será que tem alguém aqui? Tem alguém aí? Nossa, galera. Nossa, galera. Galera, eu não sei por onde eu começo. Tem alguém aí? Galera, eu vou fechar essa porta aqui. Só pra não entrar nada. Galera, a casa tá caindo toda já. Eu quero um cômodo, galera. Olha isso aqui. Mas tomou conta. O que é isso, velho? O que é isso? Quem que tá aí? Galera, a janela tá termindo. Tem alguém aí? Galera, a janela tá fazendo barulho na casa. O banheiro aqui, ó. O banheiro aqui, ó. Tudo quebrado. Só ele aqui. A banheira aqui, galera. Tem alguém aí? Tem alguém aí? Tem algum espírito por aqui? Se tiver... Se tiver... Deu o sinal? Eu tentei vir aqui nesse cômodo. Aquela hora a galera fez barulho. Porra, porra. Porra. Tem alguém pra lá, velho. Tem alguém pra lá. Nossa senhora. O que é isso? Quem tá aí? Quem que tá aí? Galera, do céu. Tem muito barulho. Muito barulho. Nossa, eu não sei o que eu faço aqui. Pish, a porta abriu, galera. Essa porta tava fechada. Eu fechei ela agora. Tem alguém aí? O que é isso? O que que tá aí? O que é isso? Galera, tem alguma coisa brincando comigo aqui. Aqui já é a parte de fora já. Pixe, galera. Tô vendo alguma coisa lá em cima. Parece uma lanterna. Vou apagar aqui. Galera, uma lanterna lá, ó. Não sei se tá pegando, né? Eu vou pra lá. Olha, barulho aí na casa. Galera, tem uma lanterna lá. Galera, tem alguém vindo. Tem alguém vindo. Tem alguém vindo, galera. Você agora? Galera, tem gente lá fora. Tem gente lá fora. Como que eu vou sair aqui agora? Vamos tá lá? Vamos lá. Bem, vamos lá. Pai, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tem gente entrando ali fora Tem gente correndo ali fora Tem gente correndo ali fora Tem gente dentro da casa Tem gente dentro da casa Galera, alguém entrou ali na casa Tem gente dentro da casa Tem gente dentro da casa Tem gente dentro da casa Galera, tem gente dentro da casa Galera, vou ter que sair correndo Galera, deixa eu te aqui Tem gente aqui Tem que sair aqui Tem alguém perguntando se tem alguém aqui Galera, deve ser o dono Galera, vou sair aqui Vou sair correndo aqui Galera, vou dar a volta na casa Galera, vou finalizar o vídeo por aqui Não vai dar pra ficar mais aqui não Galera, vamos lá A gente não vai sair aqui Tchau Obrigado.